Bom amigos, a rapidinha de hoje diz respeito a um dos movimentos mais importantes da literatura brasileira. Vou falar pra você hoje de movimento romântico. Entender o romantismo é entender um pouco da história do Brasil. O Brasil se tornou uma nação independente e era necessário que se afirmassem os ideais dessa independência. A literatura brasileira foi um dos móveis que levaram a essa ratificação. Ou seja, se há um país independente politicamente, é necessário que se tenha também uma independência cultural, uma independência literária sobretudo. E aí, escritores brasileiros que tinham experiências fora do Brasil começaram a pensar em criar uma literatura nacional. É nesse sentido que a literatura brasileira começa a ganhar, de fato, uma cara de Brasil de maneira definitiva com a produção romântica. Autores como Gonçalves Dias, eu tenho certeza que você conhece, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto, Saviá, você conhece isso, é claro, né? E eles criaram uma lógica de que o Brasil tinha que criar a sua identidade nacional. E o romantismo vai ser o primeiro momento em que isso vai acontecer de maneira taxativa. O Brasil, enfim, criava a sua tradição literária. Desde o período colonial, vinha tentando criar. E afirma isso com os valores da identidade nacional formada, com a representação dos elementos nacionais como o índio e a natureza. E tudo isso representado claramente pelos autores desse primeiro momento romântico. A rapidinha de hoje fica por aqui. Movimento Romântico, a gente vai ver mais pra frente. Um abração, fica no QG.